O braço, cuidado o braço Zé, cuidado o rapaz Passando Zé, passando a guarda, amassa ele Zé, amassa Aê Zé, esgrima o braço Zé, esgrima Zé, esgrima Zé, tem que esgrimar Zé, costura esgrima Zé, costura esgrima Aê garoto, agora vamos passar essa guarda Vamos passar Zé, está no caminho certo Sossego Zé, sossego, está no caminho certo Zé, a saída é para o outro lado Zé Zé, esgrima e pesa para um lado só Vamos lá Vamos lá Zé, marcou, bom dia Só fica por cima hein Vamos lá Zé Tem tempo hein Vamos abrir, vamos abrir, tem que raspar Zé, abraça a perna e raspa Zé Vamos raspar ele Zé, ataca Encaixa, 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 encaixa isso aí Zé Encaixa Zé, encaixa de novo Zé Tem que encaixar Zé, tem que encaixar Puxa Zé Não tem isso aí Zé, vamos encaixar Encaixa Zé, encaixa Zé, pega o braço, pega o braço Zé Pega Zé, pega Zé, pega Olha o triângulo de novo, a banda está encaixado Zé Aê Zé Tira foto Zé Zé, puxa a cabeça, abraça o judeiro Aê Abraça, abraça, abraça Abraça, abraça Zé Abraça Zé Abraça Zé Aê véi Uhu Boa Zé Caixinho linda Tiro